Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha, sua caixinha de promessas bíblicas e oração de todas as manhãs. Compartilhe esse vídeo curtinho e abençoe alguém neste dia. Nosso texto está em Jó, capítulo 27, versos 1 a 6. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse, Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, Nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim, que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. O livro de Jó nos ensina que mesmo que fizermos a vontade de Deus, não estamos isentos ou livres de passar por provas e sofrimentos. Mas no final, o livro nos indica também que foi Deus quem nos criou, Ele é quem nos sustenta e Ele tem propósitos maravilhosos para os Seus filhos. Que continuemos declarando como Jó. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Oremos? Amado Deus Criador, Assim como vives, ó Deus, Que da nossa língua não saiam palavras de injustiça e de engano Enquanto tiverem em nós o fôlego de vida. Proteja-nos, Senhor, do mal, das obras de Satanás, Senhor. Nós queremos ser libertos deste mundo muito em breve. Quando Jesus voltar para nos resgatar. Nós oramos e clamamos, volta logo Jesus. Em teu nome. Amém.